Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. E nós já vamos começando mais um vídeo de hoje, né filho? É isso aí. Oi gente, tudo bem? Hoje é um dia muito feliz, que a gente gosta muito, que demora pra acontecer, mas vai acontecer hoje. É, ó gente, hoje é o dia de compra do mês, né? Eu amo o dia de compra do mês, porque comprar é sempre muito bom, né gente? E no mercado assim, ah, é tão bom, graças a Deus. Tem que pegar as coisas que crescem, graças a Deus, né? Eu amo, gente, ó. Lembrando que quando eu falo isso, eu tenho que ficar justificando toda vez, porque por mais que algumas pessoas falem assim, Maico, não precisa falar. Mas gente, é que tem gente que fala logo antes de saber. Gente, toda vez que eu vou fazer compra, eu agradeço muito a Deus, porque eu já sei o que é dificuldade, viu gente? Já passei muita privação, já passei muita dificuldade na minha vida, tá? Então quando eu fico falando assim, ah, é muito bom fazer compra, não sei o que, não é debochando de quem não pode fazer, tá gente? Um dia eu fui assim também. Rodrigo nunca passou por isso, né? Já nasceu em berço de ouro, mas eu não, né filho? Eu nasci em berço de capim, tá zoando. Então é um berço mais fuleiro. Hã? É o de capim. É o de feno. Nasci no berço de feno do caramelo. E gente, isso é muito bem que eu ia passar dificuldade, viu? Meu Deus do céu, só Deus sabe, né? O que eu já passei. Olha, eu lembro que eu morava em São Paulo sozinho, vou contar rapidinho pra vocês o que aconteceu. Eu ganhava tão pouco no trabalho, que pra mim poder comer todo mês, eu comprava sabe quantos? 60 miojos pra comer um meio-dia e um de noite e comprava um quilo de salsicha. Então eu comia miojo com salsicha, dividia uma salsicha, picava ela todinha, colocava no miojo e comia. Era meu almoço e minha janta durante o mês. Por isso que eu era magro daquele jeito, viu? Pois é. E eu assim, graças a Deus, nunca passei dificuldade nenhuma. Assim, a minha família já passou muita dificuldade, trabalharam muito, muito. Mas já chegou na mão do meu, né? Assim, a minha fase eu não passei e eu não posso reclamar de nada, assim. Que eles trabalhavam muito, muito mesmo pra me dar do melhor que podia. E graças a Deus eu não sou mimado, né? Porque tem gente que recebe tudo do bom e do melhor e depois que cresce fica mimado, né? É. Mas graças a Deus, tipo, conciliou a vida boa com a boa educação, né? Aí, resultou nisso, né? Nessa beleza que os filmes falam. Resultou nisso aqui, entendeu, gente? Mas é isso que eu tô falando, tá? Só tô resumindo rapidamente porque eu fico muito feliz, de verdade. Agradeço muito a Deus porque eu sei o que é entrar no mercado é só poder pegar miojo, gente. Eu já passei meses e meses assim, tá? Mas eu nunca reclamei, sempre agradeci a Deus porque tinha um dinheiro pra eu comprar o miojo e a salsicha e eu tava muito feliz, tá? Como eu tô feliz agora também. Então, vamos pra nossa compra do mês, né? Que eu já tô torrando aqui nesse carro que tá um sol de hoje. Isso, só pra finalizar e fique feliz com o que você pode comprar também. Tem que ser feliz com o pouco que você acha que é pouco, mas agradeça sempre a Deus. que você acha que é pouco, mas tem gente que não tem absolutamente nada. Então, agradeça sempre pra você e fique feliz também com o que o outro consegue porque um dia você vai chegar lá também. Se você sonha, se você pede pra Deus, um dia você chega também. Mas claro que não cai de mão beijada, né? E dificuldade também todo mundo passa, né? Todo mundo passa. A gente tem que passar hoje pra dar valor amanhã, entendeu? Eu acho que a dificuldade é onde a gente mais aprende, sabe? A ser gente mesmo, sabe? A dar valor pras coisas. E eu aprendi. Não é? Aprendeu. É, acho que... Por isso que eu dou valor no meu dinheiro, dou valor na minha comida, eu não desperdiço nada, entendeu, Fê? É, acho que dá valor sempre, né? No muito, no pouco, a gente sempre tem que dar valor. Com certeza. Então, vamos a isso. Vamos que eu tô derroteando. Vamos que eu não tô aguentando também, não. Eu tô falando aqui, mas é misericórdia. Deixa eu só me sinta aqui, né, filha? E se você é novo no canal e não é inscrito, não perca mais tempo. Se inscreva no canal, deixa o seu like. E não se esqueça de me seguir no meu Instagram. Esse só passando aí na tela, tá bom? E agora vamos começar aqui fazendo essas compras, né, gente? Graças a Deus, hoje, ó. Esse horário no mercado tá bem vazio, né? E a gente gosta assim, né? Pra gravar à vontade, pegar as coisas e tudo mais. Pra mim pegar as coisas, o Rodrigo já começou a se empolgar aqui nos biscoitos, né? Eu tô nos doces. Não é pra mim, isso aqui é pra quando chegar a gente casa, entendeu? Ah, tá bom, até parece. Esse mês eu não vou levar esses aqui não, gente. Porque lá em casa ainda tem três pacotes, é dois? Tem três, eu acho. Acabou ficando, né? Olha o bis. Olha o bis, eu falei que ia levar bis esse mês. Vou levar logo três. Você vai levar tua caixa de chocolate? É, caixa de chocolate? Não, não vou levar não, porque não tem nem graça. Eu levo, já como no mesmo dia. É melhor não levar. Então não pegue nos meus bis. Não, dividir o bis, porque três é muito pra uma pessoa. Ah, então eu vou pegar quatro, porque fica dois mil e dois teu. E, gente, eu prefiro dividir assim, porque senão o Rodrigo come o dele ainda come o meu. Aí ele vai comer dois bis e eu vou comer dois bis. Que absurdo. Porque ele gosta de doce demais. Aí se eu não fazer isso, ele come mais rápido do que eu. Então, né, pra mim conseguir comer meu bis, um pra cada. Ó a batata palha. Lá em casa ainda tem uma, né? Tem. Hum, mas não sei se eu levo. Leva outro ou não? Acho que não. Não, né, gente? Então a gente não vai levar esse mês, não. O Rodrigo vai pegar dois desse biscoito aqui, pão assado, né, gente? Pra ele, porque eu bem-jando ele, esse biscoito. Ó, esse aqui da Maria. Eu não sei se foi essa marca, gente. Só sei que eu comi na casa da Dani. Foi Vitarela, não? Olha, eu não sei, mas eu vou levar esse Maria aqui. Tá custando R$6,99. Não sei se foi esse que ela comprou, mas eu comi na casa dela e achei muito bom. Mistura de bolo, né, gente? Vamos levar também, ó. Rodrigo? Não tem erro, né? De coco sempre. Coco sempre, gente. Ó, coco sempre, tá? Só anota isso, que a melhor que tá tendo agora é essa de coco. Só duas, né? Pode fazer duas? Só duas, né? A gente faz um dia, um dia. Tá bom. A gente comeu muito bolo esses dias, muita sobremesa, né? É bom dar um tempinho. Mas é pra deixar o começo todo no caso, né? É, o começo todo. Farinha de trigo também, né? Acho que é bom pegar, sem fermento. Tu tinha visto lá que tinha uma, né? Tem uma com fermento fechada. Aí sem fermento não tem fechada, não. Só tem que tá no pote lá. Vou levar, né? Leva só uma, né? Leva uma só. Esse mês a gente não tá fazendo muita coisa, gente. Então não vou nem pegar muito. Miojo. Eu dei uma certa enjoada de miojo. Eu não vou levar também miojo esse mês. Macarrão. Vamos levar, né? A gente vai levar desse daqui, gente. Quantos, Rodrigo? Lá tinha algum? Conferiu? Tem, tem sim. Tem lá cheio no pote também. Acho que tem uns três desse inteiro lá. Eu acho que só uns três desse tá bom. Esse daqui tá quanto? Esse aqui dá galo. Vou levar da galo. Very cool, gente. O galo até cantou aqui. Bom, eu vou levar um desse parafuso. Um desse aqui, ó. Penning. Um ninho, que eu não sei onde que tá o ninho. Acho que não tá tendo um ninho, não, gente. Ó que ninho, ó. Vou levar tudo da galo esse mês. Tô fazendo propaganda aqui pra galo. Macarrão de lasanha não vou levar porque lá em casa ele já tem um desse. Feijão também não vou levar porque lá em casa já tem. Ó esse purê de batata aqui, ó. Quebrou e pronto, tá vendo? Você podia levar um desse aqui pra fazer kiwi, né? Kiwi? Kiwi assado assim. Tá gostoso. Ah, eu não gosto muito de kiwi assado, não. Mas se quiser levar... Mas você faz então, né? É, eu acho que eu faço. Não vou pro meio de nada, né? Quando for fazer, então compra porque vai que fica velho. É, é melhor porque tipo a gente não tem muita pretensão, né? É, você zero, né? Eu zero pretensão. Vai levar tapioca? Tapioca tem lá. Farofa não, né? Farofa. Flocão lá em casa já tem um monte também, não vou levar. Farofa assim. Porque a Marcia sempre compra dessas, acho tão gostoso. Ela compra dessas de cebola, não? De cebola também, mas eu gosto muito. Ah, de cebola achei com um gostinho meio queimado, assim, não gostei. Fica meio... Como que fala? Não é azedo. Fala é... Essa que é boa, não é? Assim, essa farofa pronta? Essa aqui. Essa aqui é do quê? De carne. Essa ali é de milho. Ah, de milho. Essa aqui é uma delícia. Eu gosto demais. Então, vou levar uma dessa. Mais algum biscoito ou pão, vou levar? Pão não. É, pão também eu não tô afim. Gente, olha, sério, vamos... Vamos sair desse corredor, que esse corredor aqui não é muito bom pra mim, não. Eu acho que tem que vir pro mercado com fome, que a gente compra mais, né? Não, gente, não venha com fome, porque a pior coisa é vir pro mercado com fome. Açúcar, já sabe que nem em casa é uma criatória. É, mas tem que pegar, acho que tem uns oito açúcar, né? É, que a gente tá alimentando abelha lá. Tô brincando. A gente gosta de ter açúcar, gente, sempre sobra, sabe? Mas a gente gosta de pegar mais sempre, né? Então, a gente pega quantos, geralmente? Normalmente é oito açúcar que a gente pega, né? Mas não é oito por mês, não, tá, gente? Eu sempre falo isso, porque tem gente que, quando eu falo assim, eu tô levando oito açúcar, eu penso que a gente ia comer oito açúcar no mês. Mas tem mês que a gente acaba não comprando açúcar e tem mês que a gente acaba comprando só um pouco mais de açúcar, né? Pra inteirar, tipo assim. Desses biscoitos que a gente não vai levar, porque lá em casa a gente já tem, né? Um pacote fechado, inclusive, que a gente não comeu ainda. Café. Tá quanto, Melita? Tá oito e noventa e nove. Oito e noventa e nove, Melita. O pilão tá quatorze e noventa e nove aquele ali? Ah, eu descafeinado. Nossa, olha que bonita a embalagem. Bem colorida, assim, né? Que são culturais, né? Que é o meu destino. Ah, tá. Vai levar quantos? Acho que oito também, né? Então é isso. Oito cafés. Vou levar uma manteiga dessa aqui também, né? A gente gosta bastante. E é pra fazer bolo e tudo assim, sabe? Já pega logo da grande. Lá em casa tem uma dessa, mas agora com mais uma, aí dá pra eu passar um mês de boa. Óleo também a gente vai levar, né, gente? Tá custando nove e noventa e nove o soya. O Lisa não tem preço, mas o Lisa só tem um também. Vou levar o soya mesmo. Então, três, né, Rodrigo? Lá em casa tem mais um lá. Mas a gente vai levar só três. Aí o Rodrigo sempre bem organizado, né? Deixa o carro assim, ó. Aqui não tem coisa melhor. Pra gente poder pegar bastante coisa. Tá deixando espaço pra caber mais, né? Arroz a gente não vai levar, porque lá em casa ainda tem bastante também. Aqui de temperinho, olha, eu vou levar açafrão. Porque lá em casa não tem açafrão, gente. Faz um tempo que eu comi. Tá um e vinte e nove. Eu gosto de comprar essas coisas na feira, mas eu nunca vou na feira, né? Começar aí na feira, viu, gente? Comprar essas coisas é ótimo na feira. Que é mais naturalzinho, né? Tá falando que aqui é sempre por cento natural. Chegar em casa eu vou confirmar se é natural. Vou levar tipo uns três desse, porque é pra encher o potinho, né? Aí o orégano também tá custando quatro e quarenta e nove. Nós vamos levar... Levar dois, né? Vamos levar logo dois pra encher o potinho, né? Tem outro tipo de temperinho aqui, mas os outros temperos eu tenho em casa, ó. Coloral tem em casa. Então, cominho também tem. A gente comprou essa semana. Acho que só isso daqui. Agora aqui no corredor dos molhos, né, gente? Vamos logo pegar, olha, o azeite. A gente vai levar azeite, porque o nosso acabou, viu? A gente tava usando qual? Andorinha ou foi galo? Andorinha. O andorinha tá vinte e cinco e noventa e não. Vou levar logo dois, né? Leva dois. O galo tá vinte e nove reais. Esse azeite andorinha é muito bom. A gente leva dois, porque a gente usa bastante, assim, ó. Eu amo. Esse dia que eu fiquei sem azeite, foi muito ruim, né? A gente acostuma, né? É tão gostoso. Tem outro recente mais barato aqui, gente. Esse de quinze e pouco, mas eu não conheço essa marca, eu levo. E galo também, né, filha? Vai cantar em outro território, porque tá muito caro. Então aqui, molho de tomate. Vamos levar... Dá pomarola mesmo? Pode ser pomarola. Três e quarenta e nove, né? E esse aqui, porque essa marca é tão boa. Qual? Tá boa? Pelo menos o ketchup é muito bom. É, mas tá muito aguado, não? Tá, tá muito aguado? Eu tô achando. Aperta assim, ó. Mais água que molho. Deixa eu ver o pomarola. Se bem que o pomarola também tá a mesma coisa, né? Ô, 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 ô. Mas, gente, quanto que tá ele? Qual? O tambaú? 2,55 o tambaú. O maratá tá 2,29. O maratá é bom? O maratá tá com preço bem. O suco muito gostoso, né? O suco de tomate tá ótimo. É, gente. Antigamente os molhos vinham mais assim, né? Hoje em dia tá vindo muito aguado. Mas tá mais barato. Esse aqui vamos levar pra experimentar, da maratá? Maratá. Esse aqui é de hot dog. Tem esse de manjericão. Pegue aí uns. Ó, tem esse aqui agora também, novo ano 10. Tá custando 1,59. Mas vem 300 gramas só aqui, 1,340. É, mas por 1,60 também, né, filho? Não é? Tipo, quantos pegam aqui, Chef? Esse aqui tá baú, a gente pegou alguma coisa dessa marca. Foi azeitona. Foi azeitona e foi ketchup também quando a gente comprar lanche. Essa marca é bem gostosa. Pega pra experimentar, né? Se de repente não for bom, a gente não pega mais nunca. Então o Rodrigo vai pegar algumas quantidades ali de molho, né, gente? E milho vou levar também, que lá em casa só tinha um. Vou levar só o Rodrigo, tá tudo vivo. Ó, acho que 4 tá bom. Um por semana. Virena eu não vou levar. Azeitona também lá em casa ainda tem. Caldo de galinha e sazão. Só gosto de levar esse sazão aqui, ó. O único que eu ainda compro é esse de massa, que eu amo. Coloca em todo. Você acha que vocês vão ali, tá bom? Tá ótimo. Ah, tem que pegar um extrato de tomate, né? Da elefante, não tem do pequeno, não? Só tem esse gigantão aí, né? Só tem um gigante aí. 12 reais. Será que estraga? Porque o nosso que a gente comprou a caixa pequena, a gente tá usando, tipo, acabou. Não deu problema, ó. Vamos levar esse grande pra ver se... Gente, se estragar, nunca mais eu compro. Porque o pessoal fala que compra assim, estraga, né? Mas eu uso tanto essas coisas. É possível que eu estragar, né? Tá 12,99. Se estragar, nunca mais eu compro grandão assim. Agora eu vou pegar um caldo de galinha aqui, ó. Não tem aquele grandão que eu gosto. Tem balagem econômica, sabe? Que vem um bem grandão por um valor. Só tem pequeno assim agora, ó. Tem que levar assim mesmo. Vou levar só um, então, desse daqui. Ketchup a gente vai pegar também, né? Esse da Palmeirão, gente. É uma delícia. Se vocês não conhecem essa marca, eu mostro aqui, Rodrigo, bem de perto. Ó, tá vendo essa marca Palmeirão? Muito gostoso. A gente comprou esse ketchup e amou, tá bom? Muito bom. Pode comprar que vale super a pena. E tem a versão picante também, né? Tem a versão tradicional e a picante. A gente comprou um molho, um desse aqui de maionese. Então acha o quê? Leva outro, não? Leva. A gente vai levar mais um desse, ó. O preço tá muito bom. 11,99. A gente comprou um desse já, né? Garantir logo, porque maionese nunca é demais. Agora, vinagre. O Rodrigo que escolhe, né? Porque ele que sabe. Ele usa tanto pra roupa, né? Quanto pra gente comer lá em casa, no caso assim, né? É pra limpeza também de vidro, né? Uhum. E espelho é ótimo. Mas vamos pegar logo três, não? Tem um pra cozinha, um pra limpeza. E agora eu tô usando pra limpar também o cercado de caramelo, gente. É verdade, usa bastante, né? É, e a gente usa o vinagre também, que é bom pra matar bactérias, né? Palito a gente vai levar, né? Já leva logo dois, né? Levar uns três já. Então, leva mesmo, porque sempre a gente gosta, né? E às vezes falta, gente. O palito de bambu é ótimo. Não quebra as pontas. Quem nunca usou, usa também, viu? Hoje eu tô indicando um monte de coisa boa que eu gosto. Daqui, deixa eu ver, copo descartável, nada. Guardando... Olha isso aqui, Rodrigo. É... Tem dois cheios? Dois, aham. E salgadinho também, vamos levar o mico, né, filha? Pagar o micão. Me paga o micão. A gente vai levar dois desses. Um de presunto e um de galinha caipira. É uma delícia. Eu não sei se vende em outros lugares, eu nunca vi, né? Só que na Bahia. Eu acho que é mais nordeste, assim, que vende. Porque em Curitiba mesmo, eu nunca vi essa marca. Então, ó... Eu não vou levar atum, nem vou levar sardinha também, porque lá em casa tem, né? Vamos levar a leite condensada, né, filha? Que é de praxe. Quantos, Rodrigo? Lá em casa tem algum? Tem um. Três pra ficar, né? Que eu vou fazer uma sobremesa essa semana? Três creme de leite. Quatro creme de leite. Creme de leite, três e pouco. Da Mari, creme de leite. Olha, o da Mari tá 2,99. Vou levar, da Mari. Olha a diferença. Leite, creme de leite, leve. E o culinário, 2,19. Vou levar da Mari mesmo, tá ótimo. Quantos? Quatro. A chocolate não vamos levar, porque lá em casa tem. Leite de coco também tem. Leite de coco tem. Fermento tem. Também tudo isso tem. Ó, vamos levar também alguns suquinhos desse, né, gente? A gente ama... Ah, esse daqui que era bom, ó. Que é da fruta, né? Gente, esse daqui é uma delícia dessa marca, ó. A gente levou e amou. Só não leva caju, porque eu não gosto de caju. Eu também não gosto mesmo. Ó, maracujá é bom, laranja é bom. Uva também é bom. Tu pegou ou tá pegando quantos? Pegar de uva? Deixa eu pegar aqui... Acho que pegar uns... Mas é bom saber quanto tu tá pegando, né? Dez de cada? Não, amor. Que dez de cada? Seis. Dez de cada? O Rodrigo quer levar dez de cada, gente. É pro mês. Rodrigo é exagerado. Se eu não ficar aqui na frente, misericórdia. Ele leva no mercado todo. Ele só tá pegando de uva até agora. O exagero dele, a câmera tá desligada, sabe? Ah, tá. Eu só tô vendo ele pegando só de uva. Tem de laranja e de maracujá. Sei não, viu, Rodrigo? Tentado demais. Ó, esse aqui é de umbu. É gostosinho também, esses amaratá. Tá no mesmo preço, ó. Mais ou menos. Eu não acho muito gostoso. Não tem muito gosto de fruta, não. Tem mais gosto de açúcar do que tudo. Esse daí da fruta é muito bom. Vou deixar ali o Rodrigo ao bel prazer dele, né? Pra ver quantos que ele vai pegar. Depois vocês vão sabendo quantos que ele pegou. Como se fosse só pra mim, né? A gente vai levar um desse daqui também, ó. A gente comprou outra vez, a gente gostou bastante. E o melhor de tudo que é um litro por 5,19, né? Eu amei. E, inclusive, é o último daqui, ó. Só tem agora dessa marca, Marajoara. Tá 7,29. Vamos levar também um pacote desse aqui de leite em pó. Vamos pegar alguns sabonetes aqui também, né, gente? A gente tá usando esse daqui agora. A gente tá amando, né? O da Nivea. Nivea amei, né, Rodrigo? É muito gostoso, gente. Ele hidrata a pele e ele gasta um pouco mais. Não vale a pena, sabe? Ele é uma delícia. Creme dental eu vou precisar? Eu nem sei. Creme dental é bom te levar um. A gente aguarda o bocal também. A gente tá usando esse daqui, né? Que não tem álcool. Foi esse que a gente comprou. Tá 14,90. Gente, olha só. Eu comprei esse daqui, ó. Tá 15 reais. Aí eu vi esse daqui, ó. Que tá 43. Então o litro tá saindo mais barato, né? A gente vai levar esse daqui de 43 reais. Tá 44. Aí já vem com o borrifador assim, ó. Como a gente já tem uma garrafinha daquela lá, a gente pode abastecer ele também, né? A gente usa a garrafinha pra poder colocar. Isso aqui eu acho muito legal a ideia do borrifador. Parece aqueles vestelinhos dos Estados Unidos. É mesmo, né? As pessoas têm na bancada. Isso eu acho legal. Ah, gente. A gente vai levar também, ó. Essas carnes de hambúrguer assim, né? Esse aqui é da Seara, ó. Vamos levar uma quantidade também aqui, né? A gente vai levar dois desse pacote de peito de frango também já desfiado, né, gente? E como a gente sempre leva todo mês assim, ó, fechado, a gente vai levar um pacote desse de linguiça pra feijão assim. E essa outra aqui que é mista fina, né? Aquela mais fininha. Aí, gente, olha só. A gente já deixou o carrinho aqui separado, né? Pra gente pegar mais coisas. E pegamos seis bandejas assim de peito de frango. Aqui é carne de hambúrguer. E refrigerante assim a gente pegou fardo também, ó. De latinha assim, sabe? Pra deixar em casa pra quando quiser tomar. A gente pegou um de Coca-Cola. E um de Fanta e Guaraná misturado, né? A gente pegou outro carrinho, gente, pra poder colocar produtos de limpeza assim, né? Pra não misturar. Então, vamos... Valeu, obrigado. Obrigado, Yann. Aí a gente vai começar a pegar aqui, né? Produtos de limpeza, né? É, o que é que a gente faz uma coisa que a gente usa muito pra tudo, né? Muito, né, Rodrigo? Pra limpar vidro, pra limpar chão, a gente usa demais. E pra lava-louça também, que é o principal, né? Com certeza. Eu deixo o Rodrigo pegar, gente, essas coisas de limpeza, principalmente porque é ele que controla as limpezas lá em casa, assim, né? Ele que tem noção. Quando é a parte de comida, eu vou na frente e pego, né, Rodrigo? De limpeza, geralmente, é tu, porque é tu que entende mais do que eu, né? De ser escravo. Não, não é isso, não. Antes que vocês pensem coisa aí, viu? Eu falei isso brincando, tipo, justamente porque tem muita gente que fala, né? Que... Ai, é sério. Tem gente que fala... É que assim, gente, ó, a gente se resolve entre nós. Igual todo casal se resolve, né? Tipo assim, eu me responsabilizo pela comida, então, tudo que é relacionado à comida, o Rodrigo não dá palpite. Na hora ele não vai lá e fala assim, Ah, tem que pegar a molho de tomate. Eu falo assim, ó, pega a molho de tomate, pega isso, porque eu que faço a comida, né? Então, eu sei. Como o Rodrigo, ele que entende mais da limpeza do que eu, então, eu limpo também a casa, já falei pra vocês. Mas eu não entendo nada de produto, de limpeza, eu não sei de nada. O Rodrigo que vai falando, quando eu vou limpar qualquer coisa, eu falo, Rodrigo, usa o que aqui pra limpar isso? Usa o que pra limpar aquilo, porque eu não entendo, entendeu, gente? É, e não é por isso que eu tô... Que eu virei escravo. Quem não gosta de cuidar das suas casas, né? Então, eu fico assim, sério. Eu acho até... Hoje em dia, graças a Deus, eu acho engraçado quando eu recebo comentário, até ontem eu tava lendo o comentário, nossa, o Rodrigo é escravo, só parece limpando. Mas se o Maicon mostra o dia a dia, né? E o dia a dia, enquanto ele trabalha, grava... É, e eu só mostro fazendo comida, e vocês não falam de mim, não me defendem, né? É, então, assim, a gente... O dinheiro de casa não tem valor. Não se sobrecarrega, eu amo fazer, eu amo limpar, eu amo organizar. Então, é só o que mostra nas câmeras que é a nossa realidade 24 horas, né? Então, eu acho muito engraçado as pessoas que se baseiam nos minutos que vê o vídeo, de, acho que eu sou isso, acho que o Maicon é isso, mas, gente, não é, né? E mesmo se fosse também, né, gente? Não é se fosse. Cada casal que você resolve da forma, não é? Exatamente, vocês veem a gente brigando por alguma coisa aqui? É. Por quem limpa, por quem cozinha, não, a gente tá tudo certo, né? Entendeu? Então, a gente tá bem unido. Eu não fico no pé do Rodrigo pra ele fazer café da manhã, almoço e janta, que ele tem que se virar, sou eu. Então... Mas lembrando que café sou eu, tá? Só o café, o café que ele coa, né? Ele coa o café, mas quando é cuidar alguma coisa de comer no café, aí já tem que ser... Então, o Rodrigo vai pegar aqui um batalhão de detergente, né? Enquanto isso, vou pegar nosso sabonete líquido, né, gente? Pra quem não conhece, mais uma dica de pobre, né? Nosso sabonete líquido é shampoo, né? A gente ama. Ó, esse daqui hidrata. E o segredo é simples, a gente vai pelo preço mesmo, sabe? É o mais barato que tiver é o sabonete líquido da gente, entendeu? Então, quem nunca usou shampoo como sabonete líquido, Fiat tá perdendo, porque ficar pagando Natura caríssimo não dá, não. Ó, aqui mesmo, shampoo, ó. Esse aqui é óleo de coco, hidrata os cachos. Geralmente é cheiroso. Poxa, é uma delícia, filha. Ah, é cheiroso esse. Ó, tá custando quanto? Seis e pouco, né? Seis e 99. Aí você fica querendo comprar sabonete caro líquido, sabendo que você pode fazer shampoo de sabonete líquido, né? A gente vai levar logo quantos, Rodrigo? Dois? Então, a gente vai levar um pro lavabo e um pro nosso banheiro lá em cima, né? Suíte. Vou levar álcool também pra limpar vidro, né? Pra descobrir que é uma maravilha no borrifador. Então, eu só não tô achando da marca que eu costumo. Vai. Mas álcool não tem segredo, não, né, filho? Mas é que não tem o 96%, só tem o 46,70. Hum... Tem um negócio desse da Zab, limpa vidro, que é muito bom também. Tu vai levar esse daqui que tá mais barato, né, Rodrigo? Pois é. Da Zab, acho que a gente já usou alguma coisa da Zab. A gente usa um monte de coisa da Zab. Zab é bom, filho. E barato. É BBB. A gente vai levar também, gente, ó, um desse daqui, ó, pra limpar. Que eu uso pra limpar o cercadinho lá do caramelo, né? Esse aqui você pode utilizar pra pets também, sabe? Pra limpar a área do pet e tudo mais. Ele é antibactericida e tira o odor também. Aí, pra usar na casa, a gente usa isso, né? Então eu vou levar, só tem um. Só. Uuuuh! 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 O povo tá doido aqui hoje. A gente vai levar esse desinfetante aqui. Eu acho melhor que pinho. O cheiro dele eu acho mais agradável e não enjoa tanto. É que eu acho que pinho a gente usou tanto, né, que acaba enjoando, né? Enjoou, enjoou. E esse é bom que dá pra limpar piso também, sabe? Fica um cheirinho gostoso. Capé higiênico, né, gente? Ó, só tem um neve aqui, ó. Esse pequeno. Vem 20 metros. Deixa eu ver se é folha dupla. E tá custando R$19,99. Aí, Rodrigo, eu vou levar o quê, hein, Rodrigo? Tava vendo? Vou levar o alvejante também. Pra limpar lá o cercado de caramelo, né, gente? Tô usando um papel higiênico pra absorver o xixi, né? Ó, esse aqui tá R$12,29 e o daqui tá R$13,19. Deixa eu ver se... Ó, vou levar esse aqui. R$12,29. Vai levar um ou dois desse? Tá R$23,29. Eu vou levar um só. Aí lava roupas. A gente tá vendo esse daqui da Uau, ó. É cheiroso? É. É. Tá bom, né? Tá quanto? R$39? Esse tá R$39,00. Também o preço da Brilhante. Mas o que a gente sempre usa, olha a diferença de preço. Não, é verdade. É melhor usar esse daí, né? Não é? Isso tá mais barato, gente. R$26,00 e pouco. O da Brilhante tá R$39,00. Esse daqui que é ótimo, mas... R$44,00 reais da Ariel, né? Também me recuso. Vou levar só um, né? Só um. Tem um pouco lá em casa. Ainda dá pro mês. Ah, tá. Gente, olha só. Espirrei um pouquinho desse daqui, ó. Flor de algodão. Eu amei. Vou levar, fi, ó. Vou levar logo dois desses. O que acontece? Lá em casa nem tem. Daí vamos pegar também algumas pedrinhas sanitárias aqui, né? Nossa, como subiu. Subiu como? Não era um e pouco ou eu tô enganado? A gente pegava da Pato, né? A Pato tá mais barata aqui. É, dessa daqui. R$2,59. Um e pouco. Fica aí. Tu acha mais pedrinha de um e pouco? É. Ah, Fê. Se os tempos mudaram. A gente vai levar algumas pedrinhas também aqui. O quê? Tempos mudados. Mas é. Os tempos mudados. Ah, tá. É por causa do aparelho que minha boca serrou na outra que agora paguei mico. Tem que comprar também fralda, né? Tem que comprar também saco de lixo, né, Rodrigo? Mais uma vez o Rodrigo que vê saco de lixo porque eu não entendo de nada de saco de lixo. Ele vai pegar aqui também e depois eu mostro pra vocês, tá, gente? Eu vou aproveitar, ó. E vou pegar algumas verduras e legumes que acabou de chegar aqui, ó. A menina tá até montando aqui o lugar, tá vendo, ó. E aí, Dina? Tudo bem? Pronto, gente. Olha só. Já pegamos algumas coisas a mais, né? Batata, cebola, pimentão, uva. Pegamos algumas coisas, né? Tudo ali embaixo no carrinho. Agora sim, já finalizamos, né? Aí pegamos uma água ali também pra tomar que a gente tava morrendo de sede. Pegamos tudo, né? Aí em total deu três carrinhos, né? Porque a gente separou assim, ó, gente, ó. Não tá cheio isso daqui, né? É porque a gente separou os farnos porque a gente compra farno separado, né? Aí aqui é o que a gente pegou, né? As coisas grossas. E o outro carrinho é, tipo, produtos de limpeza e também fruta e legumes, né? Verduras e tudo mais. Pronto, gente. Saí do mercado agora, né? Já compramos todas essas coisas, graças a Deus. Tudo que a gente pegou já foi o suficiente, assim, né? Que a gente tava precisando. E agora a gente tá indo pra casa, né? Então o nosso vídeo vai ficando por aqui. Amanhã teremos vídeo também no canal, tá bom? Então não perca, tá bom? Amanhã, se Deus permitir, terá vídeo também no canal. E o nosso vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se você é novo no canal aí e não é inscrito ainda, não perca mais tempo. Já vai se inscrevendo aí no canal. Deixe também o seu like no vídeo. E não se esqueça de me seguir no meu Instagram, esse que tá passando aí na tela, tá bom? Um beijo bem grande em cada coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.